Então o senhor tem raiva de alguém. Você tem raiva de alguém, né, Wilson? Pode falar, Luciana. Nós viemos aqui e você falou assim que tiraram a sua vida. Quem foi que tirou? E aí, pessoal, tudo certo? Bom, como nós falamos aqui para vocês, bom, eu não sei se todos vocês viram, eu tenho certeza que não, até porque as visualizações lá estão bem baixas, então eu tenho certeza que muitos de vocês não viram o nosso primeiro conteúdo aqui. Vão lá para vocês ver a primeira parte do Spirit Box, tá certo? Vamos lá, família. Estamos aqui por quê? Nós viemos aqui a pedido de uma pessoa inscrito no nosso canal. Aqui nesse local aqui, família, nós estivemos aqui, conseguimos um contato aqui com... Tinha cinco, cinco espíritos aqui. Porém, o senhor Wilson, tá? Ele vem se comunicar com a gente. Eu falo Seuro Wilson por motivo aqui de respeito, tá? Mas é um jovem aí de 16 anos de idade. Tá certo? Então, vai lá para vocês conferirem a primeira entrada aqui, ó, tá? Para quem não conhece aí, Casal Aventura, nós só mudamos o nome, tá, família? Porque já tem um outro canal com este nome, então nós tivemos que mudar um pouquinho. Casal Aventura Detectorismo. Agora vai ser assim, tá? Casal Aventura Detectorismo. Porque o LA já tinha gente que tinha este nome aí. E nós estamos aqui para ajudar esses irmãozinhos que estão aqui. Então, o primeiro contato que foi com o senhor Wilson, como eu disse para vocês, é um respeito. E uma senhora também que estava aqui, que deu a entender aí que ela quer ajuda. Porém, o senhor Wilson não quer sair daqui, né? Ele já deixou bem claro para a gente que ele ainda não está preparado. Mas, quem sabe, né? Numa conversa mais prolongada, vamos tentar aí fazer com que esse espírito consiga, sei lá, ou até mesmo se desprender daqui, né? Desse local. Talvez ele goste daqui. Ou, de repente, tenha alguma raiva. Enfim, nós vamos entender o porquê ainda, né? O porquê que ele está preso neste plano aqui e não conseguiu fazer a sua passagem para um plano de luz. Então, vamos lá? Vamos entrar aqui com o nosso Sprit Box e tentar entender a história desses nossos irmãozinhos que estão aqui. O porquê que eles não conseguiram fazer uma passagem para um plano de luz. Então, fique com a gente nessa nossa investigação de hoje, né? E vamos tentar ajudar e desvendar. Mas esse mistério aqui do nosso canal Adriano do Sobrenatural. E, como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Oi, família. Tudo bem com vocês? Olha quem que vai dar um oi aí para vocês. Fala oi, Sofia. A outra mãozinha. Aí. É isso aí, família. Agora vamos dar início ao Sprit Box. Olá. Cala a boca. Tive a impressão que ele falou cala a boca. Não tem início aí também. É o Wilson? Senhora. O Wilson, os cinco irmãozinhos, os cinco espíritos, eles estão aqui? Isso mesmo. Cinco amigos. Então, continua, né? Os cinco espíritos aqui. E nós hoje, nós estamos aqui para poder ajudar vocês. Eu não estou precisando, parece que ele falou, né? Eu não me estou precisando. Mas... Passou um carro. Mas por qual motivo que você não está precisando? Eu não quero fazer a viagem, ele falou. Ele não quer fazer a viagem. Eu não quero passar por um plano de luz, então. Eu não quero fazer a viagem. Ele falou que ele não está preparado, né? Parece que sim. Por que que você não está preparado? Você carrega raiva de alguma coisa? Alguma mágoa? Carrega raiva, sim. Então, você tem raiva de alguém. Você tem raiva de alguém, né? Oi, Wilson. Pode falar, Luciana. Nós viemos aqui e você falou, assim, que tiraram a sua vida. Quem foi que tirou? Eu vejo que eu tomo. A vontade de comer ainda para o outro. E seria, Wilson, seria por motivo... Seria drogas ou não? Sim, né? Isso mesmo, seria. E você falou alguma coisa da sua mãe? É, porque aquele dia que nós tivemos aqui, você falou alguma coisa da sua mãe. Você tem alguma raiva, alguma coisa da sua mãe ou não? Você carrega alguma mágoa dela por causa que ela te prendia em casa para você não usar drogas? Sim. Sim. A sua mãe só tinha você de filhos ou ela tinha mais? Ela só tinha. Ela tinha só eu. E cadê o restante dos irmãozinhos dos espíritos que estão aqui? Eles não querem falar com a gente? Só está você aqui se comunicando? Porque até onde deu a entender aqui, Wilson, você não quer ajuda, né? Até do primeiro contato que nós tivemos. Mas tinha uma senhora aqui que ela falou que estava precisando. Eu queria saber se ela está precisando mesmo, se ela não está. Isso mesmo, parece que ele falou que ela está precisando sim, né? Wilson, você consegue falar para nós se o dono do bairro... Nossa! Ela falou assim, eu quero muito, ela falou. Ela quer sair, ela está precisando sair. Ai, amém. Wilson, o homem que tocava este bar aqui, você consegue dizer para a gente se ele é vivo ou não? Não sei. Eu não sei. Onde ele está? Eu não sei onde ele está. O senhor não sabe dizer para a gente se ele é vivo ou se ele já é falecido, né? Diz uma coisa para nós aqui. Vocês têm, os cinco que estão aqui, tem alguém que seria parente um do outro ou não? Não. Olha, a mulher falou certinho. Não. Não. E como que é teu nome? Fala para a gente o seu nome. Marisa? Isso mesmo, né? Marisa. Marisa, você veio de outro local para cá? Foi. Foi. E faz tempo? Ela falou ano, hein? Desde 2013. Parece que ela falou ou 13 ou 13. Ou 3. Nossa, então já faz um bom tempinho, né? Então a senhora veio primeiro que esse rapaz? É isso? Pois sim. Primeiro que o Wilson, então. Claro. Aham. Foi sim. E o que aconteceu com você? O que? Daniel. Meu filho do Niel? Então, meu filho do Niel. O que que tem? O que? O que? Ele tem alguma coisa a respeito com a sua... com o seu falecimento, amiga? Nossa. Meu Deus. Ele tem. Foi ele que tirou a sua vida? Uma coisa assim. Parece que ela falou. Hã? Seu filho do Niel tirou a sua vida. É isso? É. Tirou a minha vida. Foi isso mesmo. E por que que ele fez isso? Por qual motivo? A hora que ela ia falar que o senhor vai passar um carro aqui, né? O Deus de Moura, o que é isso? Ó. Você falou assim, ó. Mentora sua. Alguma coisa da mentora sua. Ai, amei. O que é que tem a nossa... O que é que tem a mentora sua aí? Eu tenho. Ela está, parece que... Alguma coisa... Querendo levar eu, parece que eu falei. Ai, glória a Deus. Parece que ele falou. É isso mesmo. Glória a Deus. Nós estamos aqui, né? Com oito de propósito, né? Com oito de propósito. E é isso, é isso. Eu sei. É. Ô, Marisa, minha querida. A gente não conseguimos entender. Repete pra nós. Por qual motivo que o seu filho fez isso com você? Não deu pra entender, né? Não deu pra entender, né? Depois a gente vai entender, né? Na edição do vídeo, né? Dá pra... Dá pra gente entender. E cadê o restante, não? Vocês estão dois aqui conversando com a gente. Vocês estão aí em cinco. Ou seja, tem mais três irmãozinhos aqui, né? Três espíritos que ainda não se comunicaram com a gente. Aham. Aham. E eles estão aqui. Sim, né? Sim. E alguém de vocês pode dizer pra gente se eles estão preparados pra fazer uma passagem com plano de luz hoje? Ô, Wilson, você falou... Você falou que a mentora estava aqui conversando com você? É. É. Pra você fazer uma passagem com plano espiritual. Eu não vou sair daqui. Ele falou. Eu não vou sair. Mesmo a nossa... Mesmo a nossa mentora, a Sui, tentando aí, né? Auxiliar você, você não vai sair daqui. O Adriano achou umas coisas jogadas aqui. Alguma daquelas coisas, ela pertencia a você ou não? Pertencia, Wilson? Fala pra nós. Não, senhor. Não, senhor. Então, essas coisas que foram encontradas aqui, então seria de as pessoas que venham aqui nesse local pra fazer o consumo de drogas. Ok. Eu sou o que eu sou. É. Ô, Wilson, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Pera aí, Luciano. Você veio várias vezes aqui fazer consumos de intorpecentes? Sim. É. E você, fala que não está preparado. Você quer continuar aqui por causa desses pessoal continuam lá vindo aqui? Eu... Não é porque na cabeça dele, ele deve se sentir bem de estar vendo os outros usar drogas aqui? Ó, é verdade. É verdade, eu me sinto bem, ele falou. Então, você se sente bem aqui. Sim. Tá. E a senhora? Como que é o nome dela, Luciano? Marisa. Marisa, né? Hein, Marisa? Vai aceitar, então, a nossa ajuda? Não. É, tenta convencer, tá? Esse seu irmãozinho que está aqui, o Wilson, e os demais espíritos que estão aqui, tá certo? Já que você se... Já que você se propôs, né? Aitar ajuda. Sim. Nós não conseguimos entender o motivo que seu filho fez isso com você. Sim. Mas você consegue perdoar ele, você não carrega nenhuma mágoa dele. Sim. Eu não... Sim. Eu consigo... Sim. Mas eu consigo perdoar ele, sim. Eu amei, né? Então, tá bom. Sim. Então, nós vamos aqui interceder por vocês. Pode ser? Sim. Pode. Pode. Sejam. 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 Ela foi assim, pode. Junto, vai, uma coisa assim, né? Pegue aí na mão dos nossos amigos, né? Dos nossos espíritos que estão perdidos aqui também. Tente aí convencê-los, né? A ir com vocês, fazer essa passagem com vocês, tá? Os nossos socorristas de luz, nossa mentora também. Está presente. Mas a gente não... A gente não pode, né? Forçar... Vem pra cá, Luciano, que tá ficando um pouco escuro aí. A gente não... Isso. A gente não pode forçar, né? A vocês aceitarem uma passagem para um plano espiritual. Tá bom? Então, nós vamos aqui, né? Fazer o nosso trabalho aqui. Deixa eu mudar aqui. A imagem aqui não. Tá legal. Aí. Nós vamos aqui tentar... Tentar enviar aí, né? Vocês... Conduzir vocês aí para um plano de luz. Tá bom? Nós vamos pedir que vocês deixem pra trás qualquer tipo de ódio, de mágoa ou rancor. Apego aqui desse local. Né? O Wilson, eu tenho certeza que tem um apego muito grande aqui. E a gente espera que vocês realmente consigam fazer aí, né? A passagem para um plano de tratamento espiritual. Nós vamos aqui interceder por vocês cinco que aqui estão. Tá certo? Colocando aqui água, vela e fazendo as nossas orações. E a gente vai pedir aqui, hoje, né? Agora, do fundo do coração, que vocês vão com Deus. Tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. Para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e saindo por um caminho de luz. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor. Muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Pensei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio, nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa vir nos auxiliar e nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Foram dois para cima. É isso, mentora. Ai, amei, Senhor. Glória a Deus. Conseguimos aqui o encaminhamento de dois irmãozinhos que estavam aqui. Graças a Deus, graças aos nossos mentores de luz. Amém. 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 Amém mesmo. É amém mesmo, né, mentora? Glória a Deus. Até onde deu a entender aqui, o Wilson não queria. É. A senhora, como é o nome dela mesmo, senhora? A Marisa. É, Marisa aqui, deu a entender que ela estava querendo. Então vamos tentar, vamos ver aqui quem foi que saiu. Mentora, responde para nós. O Wilson, né, aquele rapaz que estava aqui, falou que não queria sair. Ele conseguiu fazer uma passagem para um plano de luz, sim ou não? Aham. Eu saí. Parece que ele saiu, Luciana. É isso, mentora. Na primeira vez ali, eu entendi ela falando assim, que ele aceitou. Ele saiu para a glória, sim, ah, e amém. Então, demorou, mas saiu para a glória, sim. Demorou, mas saiu para a glória, sim. Ai, que maravilha. Mas então nós conseguimos fazer a passagem dele para um plano de luz. Vai passar um carro aqui, gente. Isso aí, né? Ó, é isso mesmo, sim. Olha aí que beleza, pessoal. Né, olha aí. O rapaz que a gente achou que não ia sair porque ele não estava querendo, ele conseguiu fazer uma passagem de um plano de luz. Isso é muito bom. Maravilha. Isso é para a gente aqui uma satisfação. Meu Deus. E a Marisa? Agora vai ficar na dúvida. A Marisa que tanto queria, porque, né, até onde... Olha como que é a espiritualidade. Ela conseguiu, mentora? Valeu. Marisa conseguiu sair. Ai, amém, amém. Ela também aceitou sair ou conseguiu sair. Glória a Deus. Olha. Então os dois irmãozinhos que estavam conversando com a gente, é o que a gente conseguimos fazer uma passagem de um plano de luz. Aí. Ai, amém. Foi sim. Ai, que maravilha. E os três que não se comunicaram que ficaram aqui, né? Com certeza eles não estavam preparados, né? Mas a gente vai estar retornando aqui com certeza. É isso mesmo. Amém. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração. Gratidão mesmo por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando. E principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, maravilhosa, já a gente volta. Bom, vamos lá, família. Vamos me apresentar aqui pra vocês que estão chegando agora. De repente não me conhecem. Meu nome é Adriano, né? E seja bem-vindo aqui ao nosso canal Adriano do Sobrenatural. Mudamos a câmera de lado aqui porque estava ficando, né? A imagem não estava ficando boa do lado de lá. Então nós viemos pra cá. Tá certo, família? Bom, eu quero aqui, né, agradecer a todos vocês que fazem parte dessa família. Quero convidar vocês, pessoal. Por favor, vão lá conhecer o nosso trabalho. Vocês vão gostar. Nós já estivemos aqui. Achamos umas coisas aqui. Por isso que a Luciana perguntou se seria, né, desse irmãozinho aí que conseguiu, né, com bastante trabalho, né, o Wilson. Mas graças a Deus e os nossos mentores conseguiu fazer aí uma passagem para um plano de luz. Por isso que ela perguntou se as coisas achadas que seria alguma coisa dele aí, tá bom? Então vão lá pra vocês pegarem primeiro a entrada do Spirit Box. Conhecerem a história daqui e ver aí o que nós encontramos aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, Casal Aventura Detectorismo, vai lá, deixa um abraço pra gente lá, pra gente estar vendo lá que vocês estão fazendo parte dessa família também. Casal Aventura Detectorismo. Certinho? Gratidão. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, né, que ajudam a gente na campanha para levar o alimento às cestas básicas para as pessoas que estão precisando. Porém, vai sair pra vocês aí um vídeo de uma entrega. Nós estávamos meio... É... Não digo assim com probleminhas. Mas por quê? Nós tínhamos famílias aí que nós fomos averiguar certinho e eles não estavam precisando tanto de cestas básicas. Às vezes é por isso que acontece aí um pouco da demora. Porque a gente, né, tem pessoas que usam de má fé. E aí, às vezes, eles pegam a cesta básica e não se sabe o porquê. Mas você chega lá na casa da pessoa, tem carro, estão fazendo churrasco. Ué, mas calma aí. Tá precisando de cesta básica? Pra quê, então? Se tá assando carne. Então é por isso que às vezes demora um pouquinho. A gente conversa com a pessoa. Fala mais alto. Você vai me desculpar, né? Mas não é assim. Não é por aí que funciona. Tá bom, família? Mas aí, como vocês vão ver, tá? Vai sair uma cesta básica pra vocês aí que vocês vão estar acompanhando. Foi uma entrega aí de uma pessoa que estava realmente precisando. Então, isso é graças a vocês, né, que estão aí nos ajudando. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, ó, o número do PIX. E temos também aqui o número da Caixa Econômica, tá bom? Aí fica a seu critério. Ou você pode fazer pelo PIX, ou você pode fazer aí pela Caixa Econômica. E vamos estar ajudando essas famílias que realmente estão precisando. Certinho? Gratidão de coração, tá bom? Vamos entrar aqui com as nossas orações. Pedir, né, a proteção divina para que Deus possa estar nos abençoando. Então, a Luciana vai vir aqui pra frente. Vai falar o nome das pessoas que estão pedindo oração. Vamos lá, família. Vamos aqui, né, fazer aqui uma corrente bem forte aí, para que Deus possa estar nos abençoando. Tá certo? Eu vou deixando aqui o meu tchau, o meu forte abraço, o meu forte carinho para cada um de vocês. E eu espero vocês num próximo vídeo. É claro, se assim, o nosso Deus permitir, e Ele vai permitir. Gratidão e até lá. Família, antes de eu falar o nome das pessoas que pediram oração, eu quero agradecer um casal que veio de Palhoça, Santa Catarina, um casal maravilhoso, vieram pra cá pra conhecer a gente. Já quero agradecer pelos presentes que trouxeram pra nós. Gratidão de coração e um abraço, um beijo no coração pra vocês. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento, vamos estar fazendo uma corrente, para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Maria Rosa Gonçalves Macedo pede oração para ela e para seu esposo. Só que ela não deixou o nome do esposo dela. Rosane pede oração para ela e para seus filhos e toda a sua família. Tina Dias Nicolau pede oração para ela e para sua filha Andréia Nicolau. As orações vai para Íria Maria Assunção. Marli Galvão pede oração e ela mora em Palestina, interior de São Paulo. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal. Não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Deem misericórdia, Senhor, vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também, né? E com certeza nosso Senhor Jesus Cristo vai estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada um de nós. E eu já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte dessa família Adriana do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu espero que vocês vão lá no novo canal também, né? Casal Aventura Detectorismo. Vão lá, se inscrevam, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E a gente vai estar esperando vocês lá. E eu quero dizer que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração para cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.